Aqui no capítulo 37, Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Esse é o profeta Ezequiel, ele estava diante de um problema gigantesco, uma situação irreversível, o povo dele, Ezequiel era profeta, mas era um homem, como nós, carne e urso, e tinha muitas frustrações também, Amém.